Você me mostrou que ainda existe o amor Eu aprendi mesmo em uma planta com espinho nas flores E foi no seu primeiro beijo que eu esqueci o timor Eu aprendi que a vida é mesmo assim Quem me fez chorar hoje tá me vendo sorrir Sonhei com Deus me falando Eu já te enviei um anjo E mesmo sem saber de você Já te esperava há muitos anos Sonhei com Deus me falando Eu já te enviei um anjo E mesmo sem saber de você Já te esperava há muitos anos Reggae Aqui no programa de Quinta no Ar Muito boa noite pra você nesse ritmo gostoso do reggae Vamos nos divertir? Programa de Quinta no Ar Essa noite com o reggae, uma boa música brasileira Com o vocalista da banda Monogroup, Thiago Chiba Boa noite, Thiago Boa noite, satisfação estar aqui com vocês ao vivo Muito obrigado Obrigado O prazer é todo nosso, Thiago Pode ter certeza disso E olha, mas antes da gente bater um papo com o Thiago Vamos conferir rapidinho o que tem hoje no programa de Quinta? Na pauta especial da noite Vamos conhecer o lindo trabalho do artista plástico e grafiteiro Fábio Gomes De Trindade para o Mundo Viralizou por causa que a Viola Davis, a mãe da Beyoncé, compartilhou E ficou, meu trabalho ficou visto em várias partes do mundo No Pode Dar Play, Ivab Dalla destaca os filmes que estreiam essa semana Já entrando no clima natalino Uma bela lembrança no quadro É de Quinta, Mas Eu Gosto E na agenda cultural, o secretário de cultura da cidade, Zander Fábio Convida para o festival Goiânia Canto de Ouro, que está de volta E quero aproveitar a grande audiência de vocês para convidar a todos Para participar aqui do festival Goiânia Canto de Ouro E a nossa entrevistada de logo mais será Vera Bicalho Diretora-geral da Quasar Companhia de Dança Idealizadora da Mostra Internacional de Dança Paralelo 16 Que começou hoje no Brasil Aliás, estou louca para acompanhar tudo Mas antes, vamos conversar com o cantor e compositor Thiago Chiba Vocalista da banda Monogrupe Aliás, uma banda que inova com um estilo musical pouco explorado em Goiás E nunca abandona os grandes mestres da MPB Essa é a pegada da Monogrupe? Sim, boa noite a todo mundo Boa noite, agora boa noite Boa noite É uma grande satisfação estar aqui junto com vocês nessa casa Que sempre recebe artistas, sempre propaga música boa Isso é o nosso prazer Muito obrigado por estar aqui Então, Monogrupe, a gente tem uma referência muito grande das músicas populares brasileiras A gente tem uma referência muito grande, como eu vim a infância inteira no Nordeste A gente tem uma referência muito grande de Fagre Você está vindo de onde, do Nordeste? Eu fiquei a infância inteira no Nordeste, Fortaleza, no Ceará Você é de onde mesmo? Eu sou de Cuiabá, mas fui criado em Fortaleza, na infância É da sua terra, Graça Não, eu sou do Rio Grande do Norte Ah, é, me enganei De pau dos ferros, pertinho, é perto Conhece Pipa ali, é Pipa Demais, é A gente está vendo cenas aí da banda agora, né? Isso aí são alguns shows da nossa banda Aliás, a banda são três Isso, somos três, mas atrás sempre tem músicos que nos acompanham Somos, ao total, nos shows inteiros, sete músicos Mas esses três aí, você, o guitarista Eu, o Léo e o Danilo Léo São os frentes da banda, né? Da frente do Monogrupe Isso, e aí voltando a falar das nossas referências Nossa referência muito grande da música popular brasileira Geraldo Azevedo, Raimundo Fagner, Belchior, né? Gilberto Gil Só a Nata É, a gente tem uma referência muito grande E aí o Monogrupe era para ter sido uma banda de MPB, né? E aí, com o andar da carruagem, as primeiras músicas nossas foram soando mais bonitas reggae Então o reggae que escolheu a gente, era para ter sido uma banda de MPB E aí acaba que as nossas músicas próprias, eu e o Léo, que somos os compositores da banda A gente escreve e foi virando reggae Foi uma satisfação enorme, a gente está há cinco anos na estrada, na banda, né? Os músicos já são músicos mais antigos, em outras bandas Mas o Monogrupe tem cinco anos Cinco anos são dois álbuns, né? Os dois álbuns Primeiro, Menina Flor Menina Flor, e o agora que a gente lançou dia 12, chamado Despertar Em plena pandemia Em plena pandemia, né? Vocês são corajosos Um ano inteiro dentro do estúdio produzindo Ah, muita coisa autoral Sim, só músicas próprias Ah, que legal Fala um pouquinho para a gente do Menina Flor Então, sim, cantar Menina Flor, primeiro álbum, está em todas as plataformas digitais, Spotify, YouTube Ela fala assim, ó Fecha os olhos E me vem no pensamento As lembranças boas Que você deixou Um café Sua voz Sem você Eu perco a direção Quanto tempo ainda Vou conseguir viver Sem você Aqui comigo Sem teu cheiro E teu sorriso Ah, 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 oh, menina flor Vem me ver Nos seus olhos eu vejo o mar A lembrança de um tempo bom com você Oh, menina flor Vem me ver Nos seus olhos eu vejo o mar A lembrança de um tempo bom com você Ai, eu queria estar ouvindo essa música numa praia Deu essa vibe, né, mas é A gente sempre fala de amor, assim, nas músicas E o segundo álbum também que vocês fizeram agora na pandemia Mas ele reflete também um pouco desse amor na pandemia ou não? Reflete, tem uma música que a intitula o disco que chama Despertar De autoria minha Ela reflete muito daquilo que a gente passou, né O medo Isso, o medo, né O valor ao pão de cada dia, né A gente tem a capa aí de CD O valor aqui ao nosso próximo Nossa, que bonita essa capa, quem fez? Esse aí é um design amigo nosso chamado Davi Brigida Produziu essa capa pra gente Isso aí é uma... Como se fosse a mãe natureza, né Pedindo socorro, né Um deserto, uma terrárida, né Isso, pedindo socorro Preciso viver Despertando mesmo Despertando mesmo O autoconhecimento do ser humano, né Tentando despertar esse valor ao próximo Esse valor aos pais, né O medo que a gente está A família O medo que a gente estava sentindo, né Na época dos avós O pessoal mais velho partindo por causa da pandemia, né Então, essa música reflete muito isso É um trabalho muito legal Mas nós vamos ter muito tempo pra falar sobre a sua música Porque agora nós vamos chamar um quadro Que eu e a Mazinha a gente adora, né Eu é de quinta, mas eu gosto Hoje nós convidamos outro cantor O Cleober Garcês Que vai falar pra gente O que é de quinta que ele gosta Você não está nem aí Vamos ver? Daqui a pouquinho eu quero saber O que é de quinta que você gosta, tá, Chiba? Vamos ver o do Cleober primeiro Boa noite, Mazé Boa noite, Graça Oh, que legal esse quadro É de quinta, mas eu gosto Eu precisava muito fazer ele Porque eu gosto muito de uma coisa Que muita gente acha que é de quinta Mas eu tenho paixão Que é a cantora Diana Que foi muito famosa Vendeu muito disco nos anos 70 Foi casada com o Daí José Tem o disco que foi produzido pelo Raul Seixas Quando ele era produtor da CBS E muita história E assim, quando eu ouço isso Cara, meu coração pulsa Eu estou pra lançar um disco Junto com o Diego Mascato Chamado Dodecafona Que é sobre essa história do prega E eu acho Diana simplesmente apaixonante Não consigo parar de ouvir Sei que as músicas são versões É tosco Mas é muito apaixonante É muito bom, gente Como não gostar disso É de quinta? Pois eu me amo tanto Pra mim é de primeira Olha, eu sou fã da Diana também É de quinta eu gosto também, tá? E você, Chiba? O que é de quinta? Você gosta e não está nem aí? Ouvi as músicas lá do B do Belchior Qual é o nome do B do Belchior? Muitas músicas lá do B do Belchior Que talvez algumas pessoas não ouvem hoje, né? Muitas músicas que... Fora medo de avião, outras coisas, né? Existem algumas músicas que quase ninguém ouve Porque acha que é de quinta Mas o de quinta é muito relativo, né? Sim, é muito relativo É o que é de quinta pra um, não é de quinta pro outro Sim, é isso que eu estou falando, né? Pra uns, às vezes, é e pra mim não é Olha que medo de avião é um barato, né? Que eu segurei pela primeira vez na sua mão, né? Aquela coisa toda Interessante Mas, tipo, voltando à monogroove A diversidade é a pegada de vocês Você falou que o reggae segurou a mão de vocês E está com ele até hoje Com a mão de vocês até hoje Mas, assim, me fala um pouquinho Essas pessoas, elas vieram de onde? Esse pessoal da banda que você falou pra gente Então, na verdade, o encontro meu e do Léo e do Danilo Que somos front da banda A gente se encontrou através de amigos, né? Na verdade, eu tive uma breve passagem pelo Japão Fazendo música Aliás, é Shiba, sobrenome E você é descendente japonês também E sou descendente japonês Minha mãe é filha de japonês e eu sou neto Gente, igualzinho japonês, é incrível E o branco do outro O Brasil está ótimo E quando eu voltei do Japão Estava fazendo música Eu voltei do Japão Aí eu encontrei, reencontrei esses amigos E aí a gente resolveu montar a banda Através do Léo Tokaia, que é o Batera Que, inclusive, é ele que montou a banda E aí me chamou pra estar, né? Tocando e cantando na banda E aí eu me descobri Compositor no monogroove Há cinco anos atrás Isso foi muito bacana Quando aconteceu E minha primeira composição Menina Flor junto com o Léo Batera da banda Quanto tempo ainda vou conseguir viver Sem você aqui comigo Sem teu cheiro e teu sorriso Clipe que foi gravado aqui no Estádio de Goiás Clipe gravado aqui em Senador Canedo Que mostra um pouco do nosso cerrado mesmo A gente gravou o clipe em cima de um vagão de trem Abandonado, né? Mostrando toda a vegetação do cerrado Foi muito bacana Gravado há muito tempo atrás também E é uma luz maravilhosa Maravilhosa a luz do cerrado E a primeira música que a gente começou É conseguir arrecadar direitos autorais No digital Inclusive na pandemia O que segurou a gente muito Foi a questão dos direitos autorais Então assim, muita gente fala Ah, mas você faz reggae dentro do estado do sertanejo A gente fala Não, o Goiás tem todo tipo de música, né? Exatamente A gente tem uma diversidade incrível Uma diversidade fantástica aqui, né? Então com essas músicas nas plataformas Ajudou a gente também na pandemia Está adquirindo esse direito autoral Que a gente, do nosso trabalho, né? Que a maioria do nosso trabalho no digital É própria São só músicas próprias E nos shows a gente vai variando Tá certo E olha, no próximo bloco A gente tem pode dar play com Ivan Bidala Que já está entrando no clima de Natal E tem também um bate-papo com Vera Bicali Diretora da Quase Uma das mais prestigiadas companhias de dança do Brasil Bom, e para chamar o intervalo Tiba, vamos tocar mais um trechinho para a gente? Mais uma O que você vai mandar agora? Fazer uma música que se chama Morena Morena? Perdoem as loiras Que um dia eu vou fazer uma música para as loiras também Por favor, né? Por favor, nós só trabalhamos juntos Para quem não sabe, né? É verdade Música Morena, do Monogroove Despertar Acorde viva todo dia Transmita a luz Que o seu amor pode chegar Barco, a vela, concha, praia e mar Que o vento traga A energia, tudo de bom Sentado na areia, fiquei te esperando Com o pôr do sol na beira do mar Você chegou com esse sorriso lindo e me acalmou Amor com a cor do verão Minha morena Que o vento trouxe com o beija-flor De volta ao estúdio agora E agora com Vera Bicalho Diretora de mais uma das mais conceituadas Companhias de dança contemporânea do Brasil A Quasa Vera Bicalho também é idealizadora, gente Do Paralelo 16 Que é uma mostra internacional de dança Que começou hoje de forma híbrida no Brasil Boa noite Aliás, temos muito assunto hoje Seja bem-vinda aqui na nossa casa, Vera Boa noite, Graça Boa noite, Mazé Muito obrigada pelo convite E como diz nosso colega cantor É uma casa que sempre recebe os artistas Um programa que sempre valoriza muito a cultura Muito obrigada Obrigada a você Aliás, o Henrique Rodovalho Que é o coreógrafo da Quasa Já esteve aqui conosco Já mostrou muito trabalho da Quasa E a gente queria ouvir de você Que está na frente da Quasa Durante mais de 30 anos como diretora E agora realizando um projeto tão importante Que é essa competição Uma mostra de dança no Brasil Que é o Paralelo 16 Isso, o Paralelo começa hoje Ele é a décima edição A gente começou em 2005 Teve uns intervalos Mas a gente conseguiu dar continuidade Também parou com a pandemia Como tudo parou E voltamos agora Vimos uma oportunidade de realizá-lo De forma híbrida E hoje começa o Paralelo Instalado no Teatro Amazonas Com o Corpo de Dança de Manaus Que é o palco, né? Mas é o palco do país O palco Aquilo ali é uma celebração É uma coisa maravilhosa Quasa já danceu lá A gente está vendo algumas imagens Esse é o Corpo de Dança do Amazonas É um espetáculo que eles abordam É um povo do Amazonas Uma cultura de ser grande Então é uma coreografia Do Mário Nascimento Que também é um coreógrafo Muito conceituado Nacionalmente, internacionalmente E eles vão estar com esse trabalho Fazendo uma abertura Graças, sim Eu sou Tieti da Quasa Nós todos somos Fiquei sabendo agora Mais de 33 anos O trabalho de você, da Vera O trabalho do Henrique São fenomenais Não é à toa que foi considerada Uma das melhores companhias do mundo também Maravilhosos mesmo Você acha que toda essa experiência Que vocês adquiriram Durante esse tempo todo com a Quasa Te faz, te moveu para criar esse evento Que é o Paralelo 16? Porque você viu demais Você está com um festival Um evento internacional aqui, né? Décima edição já Foi muita absorção de informações De imagem De maravilhosos trabalhos E pensar em trazer isso para a Goiânia Entendeu? Para as pessoas também terem outras referências de dança Colocar a Goiânia, Goiás No circuito de grandes espetáculos E poder fazer com que a nossa sociedade A população, os artistas Tenham outras referências Tenham oportunidade de intercâmbio E movimentar essa cadeia produtiva Da nossa área Sim, essa coisa Do evento internacional A gente tem Coreia A gente tem Holanda A gente tem Brasil E a gente tem Goiás E Goiás, graças a Deus Tem três companhias, não é isso? Ateliê do Gesto Giro 8 E Quasar E claro Quasar, né? Quasar está com qual espetáculo Nesse paralelo? Está com o espetáculo Estou Sem Silêncio Olha só Que é o mais recente, né? Temos imagens Só mulheres, né? Só mulheres É um espetáculo que aborda o universo feminino E aborda de uma forma poética Divertida Trata de assuntos pesados Da... Do... Da raiva É... Do bloqueio Da restrição Mas mostra alegria também, né? Das mulheres Da conquista Não é... E esse espetáculo foi pensado Ele foi coreografado antes da pandemia? Foi antes da pandemia Foi em 2019 Nós estreamos Circulamos muito com ele no Brasil E ele permanece ainda, né? No nosso repertório Isso que eu ia falar Não, e fala de medo E fala de ansiedade E fala de tanta coisa Uma atualidade Não é nada, né? Colocou a pandemia ali dentro Sem querer, né? Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Nossa senhora E por falar em pandemia, Vera Como é que vocês sobreviveram Artistas, dançarinos Como é que foi essa pandemia Para vocês? Financeiramente mesmo É uma pergunta, né? Assim, difícil Sofrida, né? É... A gente Ver, né? Que tudo parado Sem possibilidades Você Dentro do Do seu lado Da sua casa Tendo aquilo Como estímulo Né? Ou tendo que Se esforçar Para poder Não perder Sua criatividade Não deixar De realizar Alguma coisa É... E financeiramente Foi muito difícil Também Porque Quase que 2020 Né? Não teve Absolutamente nada Nenhum evento E você é responsável Pela captação De recursos Né? E você não conseguiu Capta nada Nenhum E aí no finalzinho Que foram Alguns Políticas públicas Né? Da lei Adir Blanc Veio Contribuir Um pouco Alguns eventos Começaram A ser realizados Online Mas pouquíssimos Com pouquíssimo Recurso Às vezes Zero de recurso Então Eram Eram pedidos Assim Vamos participar Para movimentar A cultura Mas receber Foi difícil Foi Foram campanhas Inúmeras campanhas De doação Né? De alimentos Dos colegas Até de recurso Mesmo Que podia ajudar A gente estava ajudando Gente incrível Né? E já agora Né? A gente pensando em 2021 Né? Retomando Né? As coisas Você está agora Com o festival Em formato híbrido Né? Assim Eu estava pensando Assim Isso você está sentindo No Brasil? Está sentindo no mundo Essa retomada? De repente As pessoas começam De novo A frequentar Você vê uma possibilidade De voltar A ter um Vamos dizer Um primeiro plano Mesmo Né? Enquanto Enquanto cultura Enquanto Posicionamento artístico Né? A dança Como é que você está vendo Esse momento agora? Principalmente realizando Um festival Dessa Usar um termo Né? Envergadura Né? Que é um termo Tão usado Como é que você está Sentindo isso? Como é que você está Olhando para isso? É Então Nós Trabalhamos Né? Muito Para que A gente conseguisse Realizá-lo Presencialmente Nosso prazo Esgotou um pouco Um pouco Não está se esgotando Porque são verbas Né? Do governo estadual Através do fundo De arte e cultura E nós temos Prazo para realizar E aí Chegou nesse momento Eu consegui Vislumbrar Né? Essa Essa possibilidade De executá-lo Híbrido Mas percebemos Que graças a Deus Que graças a Deus Com a vacina Com o empenho De todos os profissionais Do SUS O SUS A gente pode É Freiar Né? E conseguir Dar essa retomada Aos poucos Eu acho que tem que ser Aos poucos Pra gente sentir É O andamento O controle E Se Deus quiser Em 2022 A gente está liberado Pra 100% Ah, se Deus quiser E falando em final de ano 2022 Deixa eu chamar agora Um amigo nosso No quadro Pode dar play Que é o Ivan Bidala Que ele já está entrando No clima de Natal Com as estreias Da Netflix Novembro Gente, já começando A contagem regressiva Para 2022 Se Deus quiser Com a pandemia controlada Viu, Vera? Vamos ver Fala aí, Ivan Novembro chegou E com ele Uma das épocas Mais aguardadas Pelos fãs De séries E filmes Natalinos Então Bora entrar No clima de Natal Com duas obras Que acabaram De sair do forno A primeira Que chega amanhã A Netflix É o filme Um Merte Surpresa Uma escritora Sem sorte No amor Conhece pela internet Um crush Que mora Do outro lado Do país E decide Surpreendê-la No Natal Mas ao chegar lá Descobre Que foi enganada Esta comédia romântica Mostra as tentativas Da mulher De encontrar o amor A segunda estreia Também na Netflix É o filme O Bom Velhinho Voltou Que chega no domingo Quatro irmãs rivais Se reúnem Para o Natal E aprendem Uma lição Sobre união familiar Quando o pai Reaparece Após anos Sem dar notícia As dicas estão aí Agora é só Preparar a pipoca E se ajeitar no sofá Até semana que vem Meninas Tchau 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 Ivan Que prazer Ter você aqui Muitíssimo Obrigada Viu Bom Voltando aqui A nosso assunto Como é que a companhia Está funcionando agora Tem funcionado na verdade A gente está vendo uma luz No fim do túnel Para os eventos Mas como é que está Porque não existe mais um elenco fixo Né E espaço Como é que está sendo pensado Então essa reestruturação Vera É Nós estamos aí Procurando esse caminho A gente está 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 caminhando Né Um elenco Que nós chamamos de Elenco principal São essas São cinco bailarinos hoje São quatro mulheres e um homem Caso essas bailarinas Não podem atender Algum convite Alguma programação Que a gente Que eu Programa ao longo Do ano Então a gente busca um substituto E espaço físico Também Nós estamos assim Junto com Com outras academias Em horários Que já Trabalhávamos antes Né A gente tem Cinco horas de trabalho Três vezes na semana Então a gente tem Parcerias E a Locação de salas de dança Mas está dando certo Né O ideal É Que a gente tivesse Um elenco mesmo Fixo Que tivesse certeza De todas as programações Que a gente pudesse contar Com esse elenco De ensaios diários Mas Estamos vislumbrando Estamos estudando Estamos trabalhando Para alcançar esse Projeto Tá certo A gente está vendo Algumas imagens aí É o paralelo Né Isso aí é das cinco horas Da tarde Esse é o infantil Primeiro infantil De dança De Goiânia Estou com Ateliê do Gesto Esse é o Grupo Cor Pela primeira vez É No paralelo 16 com o Gira São os grupos Que estão participando Do Rodrigo Pedermeiras Esse é o Matéria Escura Do Grupo Cena 11 De Florianópolis Que lindo Essa cena É Não gente A programação está incrível Incrível E além das danças Também dos espetáculos Vocês vão ter oficinas Também Né É Nós estamos Nós iniciamos Com oficinas Oficinas com Um período mais Prolongado Dez dias Para ter um resultado Final E esse Essa Né E outra oficina Com três dias de duração Essas oficinas Vão produzir Um material E esse Esse material Também vai ser Disponibilizado Vai ser exibido Dentro da programação Do Paralelo E vocês também Têm convidados Internacionais Né Sim Temos Temos um Querido Que é o coreógrafo Ederson Xavier Esse é qual Esse é do Ederson Xavier É da Holanda Ai que lindo E esse aí Já é O da Coreia É um trabalho Belíssimo Que trabalha muito Com as artes visuais É Instalações E ele tem Uma plasticidade Entendeu Quase que assim Magnética Para você assistir Nossa, apaixonei E temos também Né Esse é o Bora Arte E o Mother Table Também Que é da Coreia Coincidiu Assim Interessante Né Coreia do Sul Cinema Dança São muito Ousados E são muito Assim É uma energia O trabalho Deles Vamos ver Aqui no Oscar Levaram todas As estatuetas Do Paraná Não É maravilhoso Eu sou apaixonada Nesses grupos Nossa E não foi fácil Assim Os trabalhos internacionais Muitas vezes Tem um bloqueio Na transmissão No Youtube Não é permitido Então Nós tentamos Outros grupos Mas não conseguimos Então Foi É Difícil Né Assim Mas olha Já é um presente Para os meus olhos Saber da Coreia Ver o pessoal da Holanda Assim Amigos Que estavam aqui Em Goiânia Antes O Elas De Goiânia Né Para mim já é um presente Está tudo certo Sucesso No Paralelo 16 Né Queria ter muito mais tempo Né A gente Mas a Vera volta Aqui para a gente Lá do Quasar Quem já assistiu Henrique Aqui no programa de Quinta Também A gente está ali No nosso canal do Youtube Tá bom E a gente vai adorar Estar com vocês também Prestigiando Essa companhia de dança Assim Tão maravilhosa Que é a Quasa Obrigada Esse evento Que é o Paralelo 16 Mas é isso gente A gente sempre tem um tempinho Que a gente fala assim Nossa Podia ser mais Acabou Mas no próximo bloco A gente volta Viu Com a reportagem especial Da noite Com o artista plástico Fábio Gomes Que pintando muros Saiu de Trindade Para o mundo É E você vai adorar Viu Mazé Conhecer essa galeria Céu aberto Obrigada Vera Pelo presente Da sua presença Foi um prazer Recebê-la aqui Obrigada Graça Obrigada Mazé Obrigada aos telespectadores Gente O Thiago Chiba Volta daqui a pouquinho Para cantar Falar mais da banda Monogroove Até daqui a pouco O valor da vida se inverteu No mundo No mundo No mundo Hoje em meio ao caos Aprendi a amar o próximo Como o país já ensinou Parei Parei Para enxergar a luz Onde já não via Zé lá dos meus avós E dos meus pais Amar como se fosse o último dia Vibrei Vibrei Com o pão De cada dia A terra precisa De evoluir Por isso Plante Cante Chegou A sua hora De mudar O mundo O mundo Precisa Mais De amor A terra Precisa Mais De flor Despertar Monogroove Tiago Chiba Aqui Da banda Monogroove No nosso palco Esta noite Prazer em receber O Thiago Aqui Muito bom Muito bom O seu som E olha São mais de 49 mil Ouvintes Gente No país inteiro Curtindo essa musicalidade Essas novidades Da banda Monogroove As plataformas digitais Te ajudaram demais Pra propagar Essa música De vocês Demais Assim Graças a Deus Hoje em dia O digital Pro músico Pro intérprete Pro compositor É maravilhoso E acaba que você consegue Distribuir Você estando aqui No estado de Goiás Distribui pro mundo inteiro E acaba que sua música Começa a propagar De uma forma Que as vezes Você nem imagina Nessa pandemia Quero agradecer A todo mundo Do Brasil Do mundo Que ouviu Monogroove E ajudou demais A gente Na questão de arrecadação De direitos autorais E principalmente Virar trilha sonora Na vida das pessoas Muita gente Marcando a gente Nas redes sociais A gente na China Na Bolívia No Chile Olha que máximo Muito bacana Gente Saber que a sua arte Está te mantendo Está mantendo A sua sobrevivência Graças a Deus Isso é muito importante E assim Muita gente Agora estava falando No primeiro bloco Falava pessoal Ah mas só Goiânia só tem sertanejo Pô a gente tem um leque De músicos E estilos aqui Muito grande Inclusive também Sertanejo Mas tem jazz Tem blues Tem pop rock Tem reggae Tem samba pra caramba Tem um cenário rock Legal Pagode Tem um cenário muito forte Até as meninas Da dona da roda Também Do samba Já vieram aqui Meus amigos É Satisfação demais Então assim O cenário goiano Ele é muito Generoso com a gente Então Acho que muitos músicos Assim como eu Passaram por várias dificuldades Na pandemia Mas a gente está se reguando Trabalhando Fazendo com que as coisas Fluem E prova disso tudo É esse disco Despertar Achei maravilhoso Você falar da nossa diversidade Da nossa cultura Da nossa história Pensando sobre isso A gente vai falar De um amigo Nosso também Que trabalha As diversas artes E a questão da arte A partir de grafite Que bacana A gente vai chamar agora Porque é um tipo De arte urbana Com desenhos Sem locais públicos Com paredes Edifícios Ruas e muros Bom O termo grafite Engraçado que ele tem Origem italiana Mas significa Escrita feita no carbão Eu fiz demais Quando era criança Nossa Bonita Você já foi grafiteira E não sabia Está vendo Olha E essa arte Ela é bastante usada Também como forma De crítica social E além disso É uma maneira De intervenção direta Na cidade Democratizando assim Os espaços públicos O grafite Ele começa Com os homens Das cavernas Passa pelo hip hop Aliás É um dos quatro elementos Do hip hop Nos Estados Unidos Pelas comunidades latinas Ele também está Nos afroamericanas Jamaicanas Além das comunidades latinas Da América E chega aqui no Brasil Em plena ditadura militar Na década de 70 Por São Paulo Olha só Que bacana Essa história é muito legal E a partir de então Quando o grafite estoura No país inteiro E essa arte de grafitar Ela se transforma Em um importante veículo De comunicação urbana E colabora Para a existência De outras vozes E foi assim Que o goiano Fábio Gomes Mostrou a sua voz E a sua arte Para o mundo Pintando muros De Trindade Vamos conhecer um pouco Da linda história dele E a galeria A céu aberto da cidade Olá pessoal Muito obrigado Pela visita de vocês Aqui na minha galeria Sejam bem-vindos Em Trindade A ideia de criar Essa galeria Fugiu através Dessa arte Que eu fiz No pé de acerola Que repercutiu mundialmente Pessoas famosas Como a Violon Davis A mãe da Beyoncé E outros Internacionais Compartilharam E pessoas vinham De longe em Trindade Querer conhecer essa arte E eles falavam Para mim Se eu tinha mais trabalho Para estar conhecendo E como o meu trabalho Era espalhado Na Trindade inteira Eu não tinha Tipo Como estar passando Os endereços E a maioria Também Às vezes É por dentro Da casa Aí surgiu a ideia De criar essa galeria São em torno De 20 casos Um do lado Da outra E aí a pessoa Pode estar vindo Em Trindade Conhecer Essa arte famosa E também estar Conhecendo um pouco Do meu trabalho Esse painel Que eu gastei em torno De dois dias Para fazer ele Entendeu E tipo assim A cada um ano e meio Quero sempre estar Restaurando essas imagens E assim Ela não perdeu a cor Totalmente Mas sim Ela deu um desgaste E eu vou fazer Esse processo hoje Então aqui Eu uso Tinta acrílica Misturo verniz nele O liquid brilho E pego os corantes Que é o bisnagre Para estar fazendo cor Tipo assim Tem sete cores Car sete cores Eu consigo fazer Até mil cores Se eu quiser E dá para fazer Muitos efeitos bacanas Com a pistola Coisa que às vezes O pincel não dá para fazer Mas eu não abandonei O pincel ainda Que tem coisas Que só faz com o pincel Igual essas arvinhas O olho Essas bolinhas Estão tudo feitos No pincel E assim Às vezes as pessoas Me perguntam Onde sujei As ideias das imagens Eu junto Eu pesquiso Várias ideias E formo uma arte Entendeu? Igual aqui Eu pesquiso Um rosto de uma mulher Pesquiso Uma folha de outra Uma arara E tento juntar Esse estilo todinho É o que eu me inspiro É o que eu gosto E acabo criando Essa arte Entendeu? Juntando várias coisas Que eu gosto Em um só desenho E as ideias Da arvinha Surgiu Tipo assim É duas mensagens Que falam um pouco Da preservação Do meio ambiente E também um pouco Do cabelo afro Do cabelo crespo Que pessoas Às vezes Têm preconceito Por outras pessoas Que têm o cabelo crespo E quem tem o cabelo crespo Se sente tipo Vergonha Entendeu? Tipo Preconceito de si mesmo E eu tento passar A imagem Que é uma coisa linda Entendeu? Através da minha arte Mostrar que é um estilo lindo Algo que eu Cada pessoa tem uma beleza Acho que não precisa ter Essa coisa de preconceito Eu sempre busco Atender as escolas Entendeu? Que eu acho algo importante Os alunos Estar mostrando um pouco Da minha arte Tipo assim Para desenvolver mais O talento das crianças Que tem várias crianças Que hoje tem talento Na escola Mas ainda está Escondido Entendeu? Precisa ser descoberto E assim Eu não paro muito Em Trindade Em Goiás Eu estou viajando Em vários cantos Do Brasil Minha agenda está lotada Até no final do ano Não só no Goiás E sempre quando eu estou aqui Recebo esses convites Eu tento estar atendendo Essas pessoas Essas escolas Para estar Dando um pouco Uma palavra Através da minha vida Como é que surgiu a arte Na minha vida Dia 15 de novembro Até o dia 22 Nós vamos estar promovendo Um encontro Em Trindade Que eu vou reunir Mais quatro artistas Que vão vir De outros estados Um de São Paulo Um do Ceará Um de Minas Gerais E um da Bahia E eu representando Goiás Nós vamos estar fazendo Um mural sertanejo Nós vamos estar homenageando Alguns artistas Cantores sertanejos Cada pintor Vai estar retratando um E vai ser perto da Basílica E quem quiser também Está acompanhando Querendo nos conhecer também Nós vamos estar lá trabalhando E já dei meu recado Eu quero agradecer A todos vocês Pelo convite Pela participação Do programa de vocês Muito obrigado Graça E é isso aí Obrigada você Fabio Foi um prazer Conhecer você Conhecer o seu trabalho Mais sucesso ainda Para você Coisa linda Mas é Ai Graça Estou no encantamento Fábio Muitíssimo Obrigada mesmo Um super beijo E que Trindade Fique mais linda com você Mais colorida Aliás que Goiás Merece você Vamos ter Vamos ter todas as cidades Fábio Gomes Bom Voltando aqui A Monogroove Ao Thiago Chiba Vamos falar das produções De videoclipes Como é que Como é que foi esse processo Assim Toda música agora É um videoclipe Como é que é isso Hoje em dia O áudio sem o vídeo Não é nada Né O vídeo tomou Uma proporção No TikTok No Instagram E tudo né E a gente que está Na música também Vários clipes Nós que já tem Na internet Várias coisas aí Estou até passando Vários clipes Que foi produzido Isso é uma música Que se chama Não Pare de Sonhar Uma música muito bonita Que está nas plataformas digitais Uma música muito massa E essa produção dos clipes A gente sempre tenta inovar Né Cada clipe é uma historinha Diferente Com cada música Com cada tema Diferente Né Então assim As ideias são Todo mundo da banda E a gente vai executando Conforme o tema De cada música Né E eu quero também Aqui deixar E agradecer Algumas pessoas E os contratantes Que tem abraçado Esse projeto nosso Sabe Na noite goiana Aqui tem sido Muito bacana Na recepção das pessoas E dos contratantes Né A todo mundo O pessoal do Salve Bar O pessoal do Taberna Do Roça No Setor Marista E vários locais Que a gente tem feito shows Todas as pessoas Abraçando o projeto Sempre Casa Lotada Né Inclusive vocês estão convidadas Viu Ah muito obrigada Para ir no show nosso Viu Curtir com um reguezinho Uma MPB Junto com a gente Sempre Tá bom Eu estava falando para a Graça Que eu adoraria com o Luau Né Porque eu lembro muito Essa coisa de externa Essa lenda É Parece bem externa As nossas músicas Lembra o Porco Rio Araguaia Também Que é o nosso Paluarte Que né Isso aí foi uma live Que a gente fez Na pandemia Essa é a nossa banda Completa Trio metal Todo mundo tocando junto Então E essa live Ajudou muitos músicos Na época da pandemia Para sobreviver Com sobrevivência A gente arrecadou cestas Ajudou Teve vários patrocinadores Eu não sei se pode falar aqui Mas Teve várias empresas Que ajudaram a gente Isso a gente pode agradecer Obrigada Empresas Que ajudaram Monobru Todas as empresas Que ajudaram a gente Nessa live A gente arrecadou Várias cestas E muitos músicos Não só Do nosso MIT Do MPB Do rock Do blues Muita gente também Que a gente ajudou Do meio sertanejo Os músicos do sertanejo Essa live Que vocês viram aí Foi para dar força Para todo mundo Na pandemia Tiago Que bonito Sabe Porque eu acho que é isso É uma mão segurando a outra Tem que ser Eu acho que é para ir A arte E agora que está abrindo Tudo Graças a Deus Tudo Está todo mundo vacinando Está todo mundo se dando bem Primeira, segunda Terceira dose Tem gente tomando Até a terceira dose Então logo, logo Graças a Deus Está todo mundo já Se Deus quiser Aglomerando Sendo feliz E todo mundo trabalhando É, mas com calma Com calma Vamos esperar o ano que vem Para estar tudo mais Mais controlado Que a pandemia A pandemia ainda está por aí Infelizmente Olha, o programa de quinta Faz um pequeno intervalo Mas daqui a pouquinho A gente volta com a agenda cultural E claro, mais música Com o Tiago Chiba Que agora vai cantar o que para a gente? Vou cantar um pedacinho De uma música que chama Gira Sol Aquela do começo Que está nas plataformas Então vamos lá Tudo Que hoje em mim agora mora Sentimentos bons Juntos Pra minha mãe te chamar de Nora Abençoando o nosso amor Hoje eu preciso ter Aqui comigo Meu anjo bom O meu melhor abrigo Encontrei em você A razão da minha paz Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar De volta ao estúdio com o vocalista da banda Mono Group Tiago Chiba E agora pra falar dos planos, Tiago Quais são os planos da banda Pra esse restinho de ano? Já estamos falando do restinho de ano, né? Tá acabando já, né? Novelha acabou Acabou demais Muito rápido Então, a gente lançou esse disco agora Intitulado Despertar E a gente grava o nosso primeiro DVD agora No começo de dezembro Intitulado também Despertar Que vai ter músicas desse novo disco E vai ter músicas do Menina Flor No primeiro disco Então vai ser uma miscelânea aí De 15 a 16 músicas próprias Primeiro DVD nosso gravado E aproximadamente até fevereiro A gente já começa a lançar essas músicas Antes do carnaval E vocês vão gravar onde? A gente está pensando em gravar Numa chácara muito bonita aqui em Goiânia Com essa ideia, né? De pôr do sol, luau, palmeiras Essa é a ideia aqui em Goiânia, né? Então, vai ser um grande DVD também Quero agradecer a R. Camargo Produções Que está aí Sempre ajuda a gente A R. B. Som também Que está dentro desse projeto E acredito que é o primeiro DVD De reggae Do nosso estádio de Goiás Aqui para o mundo Então agora vamos para a agenda cultural Que está chegando por aí E hoje começo com a festa da música goiana Pois começou o Goiânia Canto de Ouro Quem faz o convite é o secretário de Cultura Zander Fábio Boa noite, secretário Estávamos ansiosas para ver essa retomada Oi Mazé, oi Graça É verdade, nós demos início hoje dia 4 E agora até o dia 28 Nós estaremos aqui as quintas, sextas, sábados e domingos No Teatro Cine Ouro E quero aproveitar a grande audiência de vocês Para convidar a todos Para participar aqui no Festival Goiânia Canto de Ouro São inúmeras atrações Atrações de peso E música Nós temos um foco na MPB Mas esse ano nós abrimos para outros gêneros musicais Então eu espero todos vocês aqui Obrigada secretário E olha, obrigada principalmente por esse novo momento Da música goiana E vamos dar sim repercussão A nossa música produzida aqui E a sua diversidade Que a gente estava conversando aqui com o Chiba Durante todo o programa E mais notícia boa para Goiânia O Centro Cultural Martins Sererê Está de portas abertas novamente Começa esse final de semana Com os eventos Mercado das Coisas E a Feira das Minas A Secretaria de Cultura do Estado Avisa que neste primeiro momento Estão sendo realizadas apenas atividades externas Mas os teatros já estão sendo preparados E adaptados para também abrigar espetáculos em breve Estamos aguardando ansiosos E eu vou encerrar, Graça, com mais música Aliás, um videoclipe Que está bem comentado Nas redes sociais E é dos compositores goianos Que eu, gente, eu adoro Gustavo Veiga e Carlos Brandão E quem nos falou sobre ele Foi a produtora Ana Aquino Só vem, Ana Olá, Mazé Aqui é Ana Aquino Da Viva Produtora e Curadoria de Arte Muito obrigada pelo convite Para participar do seu programa E divulgar o videoclipe Nós fiéis Dos compositores Gustavo Veiga e Carlos Brandão Esse videoclipe Ele é resultado de um projeto do Gustavo Veiga Que entrou em um edital pela Prefeitura de Goiânia Foi contemplado E diante disso me convidou para roteirizar e dirigir o material Eu, então, parti para montar uma equipe Ao lado do Kleber Júnior da Silva Na direção de fotografia E Maggie Gertner Com quem eu dividi a direção É um videoclipe que faz parte de uma trilogia E, assim como os demais Ele tem como eixo central o amor Em suas diversas cores e nuances O videoclipe Nós fiéis está disponível nas plataformas do Youtube, Instagram e Facebook Nas páginas da Viva Produtora e Curadoria de Arte Gustavo Veiga, compositor Carlos Brandão E eu espero que vocês gostem Muito obrigada pela oportunidade Um grande abraço Até mais Adorei, Ana Nós fiéis Gente, que produção bonita E esses passarinhos Que cenário maravilhoso Que vontade de ir para a fazenda Que coisa mais linda Mas é uma inveja branca É uma inveja tranquila Não estou preocupada não, viu, Ana? Gente, falando em agenda Estamos falando da agenda cultural E a sua agenda, Chiba? Para amanhã, para esse final de semana Como é que está? Dá mão no grupo Então, a gente teve uma Depois do dia 12, assim Graças a Deus, vários shows Bem movimentados E essa semana a gente está com um pouquinho de folga E amanhã, na sexta-feira, eu vou ter uma agenda Vou fazer um acústico, voz, violão Junto com o Paniago No Brawl House Choperia, no Setor Marista Mas o monogrupo volta a tocar na semana que vem Quem quiser acompanhar a nossa agenda Vai estar no Instagram e tal Com a banda completa, né? Mas amanhã eu estarei fazendo um acústico Agora eu fiquei curiosa Quando você faz um acústico, você toca o quê? Voz, violão e percussão É, mas aí você toca um pouquinho para a gente Então, assim, o que você vai colocar amanhã lá? Amanhã eu faço isso aqui Dá uma palhinha Mas é mais música sua Mais música das suas iguais Mais cover Mais cover É Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais de porto Pra quem precisa chegar Tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Não Há uma noite longa Há uma vida curta Mas já não importa Amanhã no Brawlhouse Aline Ricardo Paranhos Ao vivo Ó, quem não tinha programa Quem não tinha programa Nessa sexta-feira Agora já tem, né? Gente, e eu tô com o do Paralamas, né? Que vamos combinar, né? Paralamas, Brasília Reggae Brasília Você tá bem ligado ali Pelo Distrito Federal É muito legal Paralamas Nat Roots Nossa Maravilhosa Legião Cazuza Povo bom que saiu de Brasília, né? Nossa, demais ali Nossa Senhora Goiânia também tem muita gente boa Vou lembrar você sempre Aliás, gente Muito obrigada A todos os músicos goianos Que têm procurado Pra participar aqui Do programa de quinta, viu? É um prazer Receber vocês Na nossa casa Bom, final de programa Estaremos de volta na próxima quinta Às dez da noite E sábado às dezenove Tem reprise aqui na TBC Boa noite, gente Até semana que vem A gente vai ficar aqui curtindo Mais um pouquinho Do som do Thiago Chiba Da banda Monogroove Que agora vai fazer Uma música inédita Nosso programa tem disso, né? A gente gosta de lançamento de filme Lançamento de livro Lançamento de música também Ah, Graça Eu quero dizer que o público geral Sairia ouvir em fevereiro Mas como assim Quem estiver assistindo O programa de quinta A gente também dá uma dica, né? Pode entrar no YouTube depois Que a gente conta pra vocês Como é que foi esse som Aliás, o Thiago canta pra vocês Como é que é esse som Valeu, gente Até lá Tchau, gente Satisfação estar aqui com vocês Obrigado, Mazé Obrigado, Graça Música inédita Que a gente vai lançar em fevereiro Estrela Cadente Pra todo mundo que olha pro céu E pede Sempre pra Deus E pro nosso sagrado Quando olho pra você Vejo a porta se abrir Pra ver o sol nascer E fazer você sorrir O cantar do passarinho Que enfeita o seu ninho Com flores e com carinho Pra depois namorar Quando olho pra você Sinto o cheiro de jazmim Sinto o gosto da pitanga Madurinha só pra mim Vejo uma estrela cadente Cruzando esse luar Quero fazer meu pedido Com ela eu quero namorar Namorar Volta Estrela Cadente Volta Quero completar o meu pedido Pra fechar faz ela se casar comigo Volta Estrela Cadente Volta Quero completar o meu pedido Pra fechar faz ela se casar comigo Bem Vê 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 Obrigado.